alô patrulha tudo bem com vocês espero que sim que esteja tudo ótimo na santa paz passando aqui com esse vídeo pra mostrar pra vocês essa produção maravilhosa que foi esses dois tapetes que eu consegui produzir e eu fiquei assim super mega satisfeita comigo mesma porque ontem eu consegui produzir esses dois tapetes em um só dia ou gente que satisfação eu fiz o desafio comigo mesmo eu falei não eu vou produzir esses dois tapetes em um dia e mesmo com todo o corre corre do dia a dia entendeu terminei já era tarde à noite mas eu consegui terminar se não tivesse acontecido alguns empecilhos eu sei que teria terminado mais cedo mas eu fiquei muito feliz sabe por quê porque eu descobri que eu sou capaz de fazer até um jogo de banheiro no dia que felicidade meninas esse tapete é de lado canal da esmeralda esmeralda crochê é ama aquela pessoa maravilhosa um amor de pessoa não sei se vocês conhecem o canal dela mas eu sugiro a vocês que vão lá entendeu se inscrevam no canal dela é uma pessoa assim simples maravilhosa ela uma um amor de pessoa entendeu dá vídeo aula ensina assim perfeitamente bem na maior paciência tudo bem explicadinho entendeu é uma pessoa assim super maravilhosa amei amo assistir os vídeos dela entendeu e o lugar que ela mora lá também é maravilhoso é o meu sonho morar assim um cantinho assim no meio do mato ou maravilha pois meninas eu vou pausar aqui o vídeo e vou mostrar para vocês eu vou dar todas as medidas entendeu anotei tudo dessa vez os square o tanto de cru de azul royal amarelo tudo anotei tudo medi tudo certinho viu tudo bem pesadinho porque graças a deus eu tô com minha balança nova aqui e pesei tudo certinho grama por grama então meninas eu vou pausar aqui o vídeo e vou abrir os tapetes aqui para mostrar vocês o que coisa linda gente amei aqui é e nesse meio tempo aí que eu vou pausar aqui o vídeo vão curtindo compartilhando vão se inscrevendo dando uma força aqui para o canal viu porque em breve eu estarei fazendo vídeo aula vou sim vou aprender tudo vou ensinar tudo que eu venho aprendendo entendeu para vocês porque a gente tem que conhecer conhecimento é bom assim né a gente tem que compartilhar nosso conhecimento e eu sei que já tem muita crocheteira experiente aí muitos expert né mas tem muitas também que estão começando agora tem muita vontade de crescer entendeu fazer a renda delas ajudar o marido muitas são mãe de solo precisam a coisa tá difícil para todo mundo entendeu e crochê algo assim que tá super em alta certo está super em alta então vamos dar uma focinha para essas meninas vigente vamos ter paciência porque um dia tiveram paciência conosco não é isso então vamos ajudar vamos tirar as dúvidas certo então gente vamos nos unir né porque nós unidas seremos mais forte tá certo daqui a pouco eu volto com eles todos os dois abertinhos mostrando para vocês que coisa linda fiquei super satisfeita e olha meninas que belezura olha meninas que coisa mais linda gente eu amo tapete retangular e é difícil né vocês sabem porque muitas vezes não sai né ele não sai assim retinho olha gente como ficou retinho quando eu vi lá no canal da deusa eu chamo ela de esmeralda mas o nome dela é deusa no nome canal que é esmeralda quando ela falou que o tapete ficava super retinho todo certinho gente eu não acreditei e que ela tinha feito o tapete e um menos de um dia ela disse que começou a fazer os a noite e fez os esquerdos já estavam prontos ela começou a noite pela manhã ela terminou os dois tapetes eu falei não eu vou me desafiar também porque é bom né gente a gente compartilhar assim o nosso crescimento porque aí ó ela compartilhou dela eu já fui lá já me desafiei também entendeu e é isso aí aqui é uma se desafiando através do exemplo da outra tá certo meninas olhem que maravilha que maravilha eu amei eu fiz esses square as flores eu gasto deixa eu passar aqui as medidas para vocês eu fui fazendo por produção sabe eu ia fazendo um e outro um e outro a flor ela ficou pesando quatro gramas essa flor o verdinho ficou pesando 16 gramas né o azul eu não sei o nome porque eu tinha uma sobrinha dele aí é da barroco vocês devem saber aí qual é o verde é o o prêmio o cru eu gastei essa parte aqui de cru que são uma duas três quatro carreiras lá ela fez é menor viu gente eu procurei fazer ele maiorzinho porque a atenção do ponto né de uma para outra muda o cru eu gastei 51 gramas aqui essa parte o azul royal eu gastei 57 gramas em cada um viu gente sair a quantidade que eu gastei em cada um em um só né o amarelo esse mais escuro eu gastei 17 gramas só uma carreira o azul o amarelo claro 22 gramas e todo esse restante aqui do cru que já vim com esse bico aqui tombadinho foram 186 gramas viu meninas ele no total ficou pesando trezentos e setenta gramas cada tapete mas olha gente e o caimento dele é ótimo aqui essa etiqueta que eu vou colocar aqui eu tô colocando essa etiqueta de suplá mas como eu tenho muita dela aí vou colocar essa mesmo é lá do ateliê zebra viu não sou patrocinada não mas eu gosto de falar gosto de compartilhar as coisas boas e olhem aqui meninas olhem olha o caimento desse tapete olha fazer direito olha para isso olha o caimento o caimento desse tapete é muito lindo e o celular tá danado virando olhem que coisa linda aí eu fiz os dois amei o resultado olhem para isso que perfeição eu amo amo gente olha que coisa linda é amo amo esse barulhinho olha que barulhinho gostoso olha ai eu fico parecendo criança quando grã em presente olha olha que lindo olha que lindo e esse azul royal ele não tava muito não tá muito bonito não tava cheio de bagacinho há muito tempo que eu tenho esse azul aí aqui ele tá mais bonito no no vídeo gente mas eu vou mostrar ele realmente como ele é ele é mais claro entendeu ele não é que ele seja feio mas ele veio cheio de bagacinho branco e eu fui tirando ele com a ponta do alfinete tava ali meio jogada e eu vi uma uma lindona lá a rose crochê a ela o canal da rose aí ela dando um ideias né gente eu gosto sempre de pegar assim né as dicas aí ela falou quando vocês tiverem um barbante fubento tipo assim fubento ela tava até trabalhando com marrom vocês sempre coloquem com misturem com um barbante mais claro entendeu porque ele não vai ficar muito não vai ficar muito notório né que ele tá fubento a isso mesmo eu fiz aí mesmo colocando assim no amarelo mas ele não ficou feio não eu amei gente o resultado e ele ficou na medida de 65 centímetros por 43 de largura olhem como ficou lindo eu quero fazer vários quero fazer vários vários mesmo eu quero fazer em várias cores várias combinações eu vou deixar aqui só um aqui para vocês tirarem o print aí pegarem encomendas de vocês falta colocar a etiqueta lá no outro mas olhem meninas que belezura olha ficou muito lindo quero fazer combinações de verde de vermelho marrom ai meu deus isso aqui no chocolate no marrom dourado eita coisa linda no bege então meninas é isso aí viu eu vou pausar aqui mais um pouquinho eu vou mostrar aqui para vocês o outro que eu tô fazendo já volto olhem esse meninas ó estou fazendo um kit de passadeira olhem e quando eu fiz esse tapete eu coloquei essas tulipas vermelha mas ai minha filha chegou aqui e falou mãe essa cota muito assim forte né muito berrante eu falei é eu vou mudar ai fui desmanchei ele todinho todinho não até aqui né o verdinho ai vim e coloquei esse azulzinho mesclado da baby olha como ficou lindo o azul turquesa é bandeirantes entendeu o cru é baby o azul baby é o bandeirantes também aqui não dá nada para virar o celular é bandeirantes também o cinza também bandeirantes e o cru baby entendeu o verde aqui é o folha da 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 barroco é folha meu Deus é esse 9536 entendeu é esse aqui aqui ó e o azulzinho mesclado é esse aqui ó da baby lindo lindo vocês gostaram menina da combinação porque eu amei desculpem ai porque toda hora eu viro o celular olhem tá retinho aqui que eu gosto quando eu faço meus tapetes eu fico olhando assim ó tá vendo para ver se a os tracinhos os pontinhos ali os espaços estão todos na mesma direção eu gosto de ver ele assim ó nesse ângulo aqui ó se eu ver aqui tá tudo no ângulo as pizzer lá estão todas certinhas ó e essa parte aqui dos pontos daqui do centro estão todas certinhas aí pra mim ele tá ótimo se não tiver eu venho desmanchando tudo não gosto não gosto de fazer nada mal feito aí aqui já estão as bases né da passadeira eu quero meninas gravar videoaula eu sei que é muito importante pro crescimento do canal mas eu tô comprando aí algumas coisinhas aí pra ir né melhorando a qualidade dos vídeos então mas eu venho da videoaula aqui ó a passadeira e o outro tapetinho viu tô nessa produção tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo eu gosto meninas tem gente que não gosta tem negócio de fazer um terminar e voltar pro outro mas eu gosto porque quando termina já termina tudo de vez certo essa semana agora eu vou começar para encomendas viu esse vídeo vai estar indo para você na segunda-feira pela manhã e na segunda-feira eu já quero pegar nas minhas encomendas porque eu tenho muita encomenda para entregar essa semana e eu tô na produção desse também ó que tava dobrado na produção desse kit de passadeira também que é de lá do canal da Érica Fernanda e o bico é da Lu Batata que ela deu o nome de Érica Fernanda né prestigiou ela aí que eu tô amando eu fiz um verde fiz um amarelo já vendi e agora eu tô nesse kit de passadeira que também tô amando foi outro modelo assim que eu gostei assim rápido e em uma cor só eu acho assim o tapete ele fica assim dá uma riqueza entendeu fica bem chique eu acho né na minha opinião o tapete não que tirando a beleza dos coloridos não que esteja tirando a beleza dos coloridos mas ele em uma cor só fica assim uma cor assim clássica eu acho então tô aqui né na produção desse lindão aqui que eu tô amando ele esse azulzinho ficou muito 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 lindo olha que coisa linda é isso e estou satisfeitíssima com a minha evolução aqui nesses aqui olha que coisa linda ainda não sei o valor que eu vou colocar nesse tapete mas vou começar eu vou tirar fotos dele e colocar aí colocar lá na loja lá na Shopee e vamos que vamos né meninas que Deus abençoe a todas vocês espero que tenham gostado e vamos lá para a nossa palavrinha hoje nós vamos de verde nós vamos de verde hoje vamos ver o que o senhor tem para nós está está cortado mas dá para ver o que o senhor tem para nós né neste começo de semana que esse vídeo para vocês vai no começo da semana creio que logo na segunda-feira vou programar aqui tudo direitinho para aí confia no senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas é provérbios 3 versículos 56 não dá para ver direito muito não porque está um pouquinho cortado mas entendeu mas vocês testifiquem lá na bíblia de vocês provérbios 3 versículo 56 se eu não estiver enganada então é isso aí né meninas temos que confiar no senhor de todo o nosso coração entendeu e reconhece-o em todos os teus caminhos então eu já estava ouvindo uma palavra sobre isso né a importância que nós damos a Deus que primeiro né tem pessoas que primeiro quer saber de trabalho de curtir de dinheiro muito dinheiro mas não quando o homem ele coloca primeiro Deus depois a família e depois o trabalho aí a vida dele tem só a fluir porque primeiro ele colocou quem Deus então vou aqui me despedindo de vocês porque o celular já está descarregando meninas curtem compartilhem comentem se quiserem videoaula vão me falando aí que eu vou me programar e vou passar a fazer videoaula certo que Deus abençoe a todas vocês um cheiro no coração de vocês e fiquem aí ó com a imagem dessas lindezas tchau 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 tchau